11 horas 56 minutos já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o seu programa agora o programa da sua comunidade e nesse momento a gente vai voltar a falar ao vivo com a repórter Priscila Gama Priscila que está no centro da capital amazonense aliás tanta gente por aí Priscila me surge uma pergunta como será que está o estacionamento acredito que está complicado hein Olha Amaral o estacionamento aqui na Avenida 7 de Setembro continua liberado nos dois lados da via como foi na semana do Natal e a gente observa que está bastante lotado tanto aqui deste lado da faixa quanto do outro lado muita gente que vem comprar aqui no centro da cidade está estacionando aqui na Avenida 7 de Setembro o que a gente observa é que acabou complicando o fluxo de veículos a circulação dos carros agora deu uma paradinha mas agora há pouco estava bastante congestionado justamente porque os dois lados da faixa aqui da Avenida 7 de Setembro estava com carros estacionados continua agora eu estou entrando aqui na Avenida Marechal Deodoro onde o fluxo é aquecido muitos consumidores muita gente comprando tem aqui os camelôs tem gente que veio comprar presente veio trocar os presentes que ganharam aí no Natal o nosso repórter Sidomi Matos repórter cinematográfico está mostrando aí nas imagens o fluxo intenso de clientes aqui no centro da cidade olha Amaral as vitrines continua em ritmo né das festas de fim de ano as cores vermelho verde que foi aí na semana do Natal deram lugar para o amarelo e o branco que são as cores tradicionais de Réveillon do ano novo mas isso não é o único atrativo a gente vai conversar com a gerente comercial Suzana Pereira bom dia Suzana pode me acompanhar aqui por favor olha ela vai falar que isso não é o único atrativo Suzana a vitrine está muito bonita mas explica pra gente aí o que é que realmente chama a atenção da clientela nessa época preço baixo mercadoria de preço baixo chama a atenção do cliente o que vocês fizeram então para chamar ainda mais a atenção do povo nessa época o que nos venderam no Natal vocês vão vender né as mercadorias agora nessa época vamos sim com certeza vestido de vários preços calça de vários preços 50% de desconto cada mercadoria a gente tem uma ideia por exemplo calça masculina vestido que a gente está vendo aqui está em promoção quantos porcento de desconto quanto custava quanto está custando agora vestido de vários preços com 40 reais calça de vários preços com 50 reais uma calça masculina custava quanto na semana do Natal 80 90 agora está custando 50 o vestido esse vestido amarelo aqui está de 79 reais na semana do Natal ele estava com preço mais elevado né quanto custava 100 reais e agora a gente já tem o cliente tem a opção de levar né looks por 45 reais Amaral como essa blusa aqui de 20 reais a bermuda de 25 reais então com 45 reais está para sair com o look daqui do centro da cidade bem bonita a expectativa de vocês Suzana para esse fim de ano espero que seja melhor que o ano passado vender bastante bastante muito obrigada Suzana pelas informações olha Amaral então a vitrine está mesmo em ritmo de ano novo é branco é amarelo olha só lá atrás a multidão não para de chegar aqui no centro da cidade mesmo em época de crise muita gente comprando e daqui a pouquinho a gente volta vamos falar com clientes e também com os camelôs que estão aqui vendendo fazendo de tudo para lucrar nessa época do ano beleza Priscila mostra a vitrine de novo lá diretor Ivan Nascimento está aí para o Sidomir mostrar para a gente a vitrine que a Priscila Gama escolheu para lhe dar de sugestão né de vestimenta como costumam dizer né é o seu look de fim de ano que você vai comprar aí é claro com um preço diferenciado é o lojista é o comerciante tendo jogo de cintura para enfrentar a crise e parece que está dando certo o otimismo está dando certo porque a Marechal Deodoro está lotada e aí você compra lá o seu vestidinho amarelo ou alterna entre amarelo e branco ou só branco para passar o fim de ano por exemplo lá no Réveillon da Ponta Negra né que já é tradicional meu amigo é uma beleza e está aí o preço que o Sidomir faz questão de ressaltar R$25 ali um shortinho rapaz é um negócio sério volta para cá Cristiano porque aí compra-se o look né compra-se aqui a roupa de fim de ano e aí vai para Ponta Negra lá para passar o Réveillon tradicional o problema é que quando chega lá na Ponta Negra o negócio não está nada fácil exatamente porque nós já falamos disso aqui outras vezes e é algo que precisa de mais atenção muito mais atenção a segurança na Ponta Negra de Manaus não adianta colocar policiamento quando a Ponta Negra está lotada por volta de 7, 8, 9, 10 horas da noite o policiamento é necessário quando tem pouca gente e o bandido vê vulnerabilidade isso acontece principalmente de madrugada no início da manhã crimes já foram registrados na nova Ponta Negra crimes bárbaros, pessoas mortas apauladas usuários de drogas que foram mortos ali então para que isso acabe de uma vez por todas no nosso principal ponto turístico hoje que é a Ponta Negra de Manaus é necessário policiamento policiamento inclusive para enfrentar coisas que antes a gente só via em noticiário nacional lá para as bandas do Rio de Janeiro que é o arrastão estão fazendo o arrastão de novo na Ponta Negra e quem faz o arrastão na Ponta Negra de Manaus meu amigo é o usuário de droga é pequeno delinquente é menor que se aproveita da vulnerabilidade se aproveita que não tem policiamento e começa a tocar o terror na Ponta Negra de Manaus quem traz detalhes para a gente de mais um caso de arrastão é o repórter Diego Cativo que acompanhou tudo 12 horas e 3 minutos destaque de polícia na tela do agora é isso mesmo, um grupo de 15 adolescentes realizou um arrastão na manhã deste domingo na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus um grupo formado por adolescentes com idades entre 15 e 17 anos levou celulares, pulseiras e cordões dos frequentadores da praia policiais da 19ª SICOM apreenderam 8 deles que foram levados para a Delegacia Especializada de Apuração em Atos Infracionais segundo a Polícia Militar os adolescentes saíram da praia em direção à Avenida Coronel Teixeira e no caminho foram realizando as abordagens e quando perceberam a presença da polícia o grupo fugiu correndo e entrando em ônibus eu volto com você aí no estúdio tá comum é aquilo que eu falei observe que não é um grupo pequeno pelo menos 15 adolescentes 15 adolescentes que vão, que saem de outros bairros da capital ou aqui mesmo da Zona Oeste de Manaus que se juntam exatamente com o intuito de fazer o mal de praticar esse tipo de crime sabe que, por exemplo, de manhã logo cedo tem um pessoal que tá correndo ali e cedo mesmo, 5h30, 6h da manhã já tem gente correndo ali na Ponta Negra e são essas pessoas as vítimas e não são vítimas simplesmente dos adolescentes mas principalmente do policiamento que nesse horário é deficiente então é isso que precisa ser reforçado ah, mas é domingo, de manhã não vai ter vai ter passa a noite todinha na Ponta Negra esse tipo de adolescente passa a noite inteira bebe, se droga aliás, já denunciei aqui no programa esse problema de gente se drogando sabe aquele gramado novo ali da praia da Ponta Negra tem um gramado bonito o pessoal vai pra ali e começa a se drogar sem nenhum problema como se nada estivesse acontecendo e tem famílias ali tem crianças, jovens, idosos que vão pra lá pra se divertir pra praticar esporte e infelizmente acabam sendo vítima de pessoas que passam a noite inteira se drogando e que no início do dia no início da manhã se juntam pra cometer esse tipo de assalto esse tipo de arrastão essa modalidade criminosa conhecida como arrastão aí entra no ônibus, né entra num coletivo olha só a quantidade de coisa é se a gente colocar aqui por baixo dá mais de 10 mil reais por baixo dá mais de 10 mil reais em prejuízos que rapidamente são dados por um grupo criminoso de adolescente que vou dizer outra coisa que daqui a pouco vai estar lá na Ponta Negra de novo e que se não tiver policiamento vai mais uma vez reincidir nesse tipo de ato criminoso que pra eles infelizmente só é uma ocorrência que a Dépica vai lá e registra e eles vão pra casa tá tudo certo faz um termo de ajustamento de conduta com os pais ou seja não tem policiamento tem vulnerabilidade se tem vulnerabilidade tem adolescente cometendo o crime nós vamos em frente com o programa da comunidade vamos trazer mais informações são 12 horas e 6 minutos essas são informações da Honda aqui na capital amazonense e a gente começa com a morte de um mototaxista mototaxista morto a pauladas no Nova Cidade zona norte da capital as imagens estão aqui na tela do programa agora e esse crime foi de madrugada na madrugada de domingo esse mototaxista na verdade era um pedreiro durante o dia trabalhava como ajudante de pedreiro e durante a noite ia fazer um bico de mototaxista ele foi morto a pauladas existem imagens de câmeras de segurança que vão ajudar a polícia a encontrar os autores deste homicídio que tem também características de latrocínio porque levaram carteira levaram aparelhos celulares dele e é um crime que deve ser investigado além é claro da própria conduta do ajudante de pedreiro do Reinaldo Ribeiro da Silva que é investigado também pelo fato de poder ter algum tipo de ligação com o tráfico de drogas olha isso é interessante a gente falar pelo seguinte não é porque o cidadão coloca um colete de mototaxista que ele é mototaxista ou que ele vai estar trabalhando como mototaxista ainda mais um ajudante de pedreiro quem é pedreiro e quem é ajudante de pedreiro sabe muito bem que a rotina é cansativa meu amigo cidadão que trabalha o dia inteiro de ajudante de pedreiro ou de pedreiro durante a noite ele dificilmente vai ter fôlego vai ter força para trabalhar isso é algo a ser a ser levado em consideração então a polícia está investigando exatamente isso o que é que ele ajudante de pedreiros trabalhava durante o dia cansado e ia fazer a noite para ganhar ali um troco como mototaxista será que não estava fazendo outra coisa será que não estava agindo de maneira ilícita isso tudo está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros que está com a investigação aberta para verificar de que maneira o que motivou esse crime e quem são os autores que mataram apauladas este homem lá no Nova Cidade e ainda por falar em mototaxi a gente vai trazer outras informações na tela do programa agora vem comigo aqui olha só o que aconteceu com a passageira desse mototaxi depois que o veículo em que ela estava foi de encontro com o ônibus e violentamente a gente vê um acidente um atropelamento coloca na tela no geral aí Cristiano Loureiro que é para quem está em casa acompanhar nas imagens a gente tem a passageira do mototaxi morreu no momento da batida esse acidente foi lá no conjunto Nova Floresta no Tancredo Neves segundo o motorista do coletivo o mototaxista não parou no cruzamento passou na frente do ônibus em alta velocidade a vítima foi identificada como Silvane Vieira da Silva morreu no local do acidente e segundo a polícia ela estava sem o capacete é mais um acidente que a gente registra no fim de semana na capital amazonense tem mais acidente ainda não para por aí nós vamos trazer informações agora de outro acidente de trânsito no fim de semana aliás um acidente que é complicadíssimo foi na avenida Torquato Tapajós a avenida que reúne o maior número de acidentes aqui na capital o Hudson Mendonça de Melo que morreu após capotar o carro que ele conduzia na Torquato Tapajós em Flores na zona norte da capital a gente traz aí essa situação desse acidente ele estava sozinho no veículo que ele dirigia perdeu o controle bateu violentamente no canteiro central estava sem o cinto de segurança por isso foi arremessado para fora do veículo e tudo indica que ao capotar no momento em que capotava o veículo acabou esmagando o Hudson que morreu no local o crime também está sendo investigado pela delegacia especializada em apuração de acidentes de trânsito a gente vai em frente com o agora o programa da sua comunidade agradecendo a sua audiência são 12 horas e 10 minutos lembre-se de participar 3307-3951 e 3307-3952 tem intervalo na ponta aí diretor para a gente ir tomar uma água rapidinho a gente volta não é isso? depois do intervalo a gente mostra a situação do Petrópolis na zona sul da capital bueiros entupidos coloca na tela aí diretor coloca na tela a situação complicada de moradores do Petrópolis na zona sul da capital que estão convivendo com o problema de bueiros entupidos é uma situação bastante complicada que foi denunciada para a equipe do programa da comunidade vamos aproveitar vamos fazer o seguinte Cristiano Loureiro diretor Ivan Nascimento são 12 horas e 10 minutos vamos para o intervalo não vamos colocar a matéria completa no ar é a denúncia da população para que a gente entenda como é que está sendo complicado o fim de ano para quem está no Petrópolis ou na zona sul da capital e que faz a denúncia que a gente mostra neste momento na tela do Agora aqui a água já tomou conta da rua e o fedor no local tem comprometido passar pela rua já imploramos para que o prefeito venha ele mesmo fazer esse olhar para ver como a nossa situação está aqui é um fedor horrível eles vieram a última vez agora está com seis meses vieram desentupiram aí passou uma semana quebraram a tampa tiraram a tampa aí levaram jogaram tudo aí quando chove vai tudo para lá as coisas segundo os moradores esse problema já está dando dor de cabeça há seis meses o órgão responsável vem desentupir os bueiros mas não coloca as tampas muito tempo já tem esse problema com esses bueiros aí a tampa quebrada entupimento pode ver como está a tampa quebrada todos os bueiros são tudo com não tem tampa entupido vazando água está cruel aqui na situação nunca ninguém ajeitou a casa da dona Isabel é uma das mais prejudicadas a água que no começo da reportagem foi mostrada escorrendo no meio da rua vai parar toda na frente da casa dela e isso vem preocupando já estou até com medo da água perfurar por debaixo da estrutura da minha casa e pode até cair e fica muito ruim e a gente aqui quando está chovendo aí sai aquele fedor de dentro dos esgotos e a gente fica muito agoniado com isso porque eu fico até com medo de haver a estrutura da casa cair o problema mostrado é aqui na rua Aristófolio Antony com esquina da rua Simplício Rubim e a esperança que esse problema seja resolvido ainda em 2015 Olha a esperança é a última que morre às vezes não morre porque é uma situação bastante complicada a gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura que vai mandar uma equipe até o local primeiro para definir a competência de quem é a competência para resolver o problema se é realmente da Semif porque só resolve se o caso for de uma rede de drenagem de águas pluviais de água da chuva ou se for uma rede de esgoto aí quem vai ter que resolver é a Manaus ambiental a questão é a seguinte é que enquanto se define uma competência de quem vai resolver o problema está igual as vias do Distrito Industrial tem gente com medo porque se a chuva piorar o bueiro que está entupido vai resultar em alagamento quem está naquela casa ali de fundo vai ter prejuízo ainda mais volta essa imagem lá Cristiano daquela casa lá de fundo volta lá volta lá que o pessoal está bem na frente da casa tem uma imagem lá que mostra muito bem aí ó vai ter prejuízo porque olha a altura que colocaram um aparelho de ar-condicionado ali do lado de fora um alagamento aqui já começa do lado de fora mesmo prejuízo que vai queimar o ar-condicionado imagina do lado de dentro então é esse o medo que os moradores têm eu espero que o Distrito de Obras possa agir rapidamente sabe por quê? porque geralmente nesse período do ano geralmente no dia primeiro chove na virada chove aqui na capital amazonense e se a chuva for forte como foram as últimas chuvas poderá sim ter um alagamento nessa área que os moradores terem prejuízo portanto está na hora de definir quem é a competência aliás está na hora de resolver o problema tem que parar com esse negócio a competência do fulano a concessão é municipal então é o município que tem que resolver Distrito de Obras aliás que já tem equipe própria para desobstruir esse tipo de bueiro tem que agir e agir rapidamente tem que parar com esse negócio é a competência do fulano joga para ele que ele resolve a competência do ciclano enquanto a população que paga imposto e que está nessa situação aqui praticamente no meio da lama do esgoto sei lá do que fica reclamando e pedindo adeus porque se não se resolve vai ter que pedir adeus que se resolva esse problema sério é com essas imagens para a gente lembrar a Semin lembrar a Semin e a Manaus ambiental de que tem um problema no Petrópolis que a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco volta com muito mais informação e comunidade para você até já